Terça-feira, dia 20 de janeiro de 2019, estamos iniciando mais uma transmissão do programa Hora da Notícia nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, e renovamos o nosso apelo para que vocês ajudem a ampliar a nossa audiência, nós que fazemos esse programa de segunda a sexta, de 5h às 7h da manhã, aqui na rádio Assunção Cearense de Fortaleza, e também fazemos no Facebook e no YouTube a partir do segundo momento. E como disse, como sempre, de início agradecer a quem fez o partilhamento, muitos partilharam, mas o Facebook nos deu esses nomes, o José Guedes, o Antônio Teles Carvalho, o Márcio Pompeu, a Sandra Cabral, o Alexandro Brandão, o Márcio Borges, a Ana Pinto Albuquerque e o Olavo Souza. E já dá um bom dia também, porque não dá tempo de esperar, já sobe aqui, a Maurícia Avelino, Salete Oliva Vicenzi, Máximo Manuel dos Santos, o Expedito Boto lá de Sobral, e a Jane Azeredo, mandando um bom dia para todos vocês. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Assunção, só aguardando aí a rodada de comerciais para a gente retornar com o programa Hora da Notícia, ao lado dos colegas e amigos jornalistas André Capiberib e Renato Abreu. Também nos estúdios, o nosso querido amigo Saldanha, no comando do som, e o César Luiz, que logo depois está aí com o seu programa, logo depois de nós. Bom dia a todos. Aqui ó, onda chegando, o nosso senhor, o avião, aí ó, aí o cara fotografou aparecendo, o cheiro. Isso é montagem, rapaz. Gente, onde vai? Gente, onde vai? Fizando a montagem aí. Isso não existe, mano. Nossa senhora. Você não fale, Maldonçosa. Eu tô falando, Maldonçosa, isso aí não existe, é imagem. Não, isso é imagem não. Isso aí, rapaz, nossa senhora apareceu para os meninos lá em Portugal, rapaz. Ali foi uma fraude. Já mandando um bom dia para o Moisés Soares, bom dia, Luciano Cleve, aqui em Sobral, na audiência. Moisés Soares em Sobral. Muita gente em Sobral que assiste o nosso programa. Grande abraço para Sobral e toda a região norte. Abraço para o Tácito Forte, lá em Aracati. Aracati também nós temos uma boa audiência. Grande Tácito. São cinco presos, André. Três engenheiros. Agora não tem o nome ainda dos engenheiros. O detalhe é o seguinte. Os mandatos foram expedidos pela Justiça de Minas e cumpridos em São Paulo, pela Conceição. Expedidos pela Justiça Estadual de Minas. Tem dois engenheiros e mais três pessoas ligadas. São dois? Sim, dois. Liga para a gente. E a operação tem andamento para a casa do Vitor Montella e abre às sete e meia ao meio-dia. E a loja Casa H6 estão lá em São Paulo. No centro, abre às sete da loja, ao meio-dia. Eu falei, Casa H6 vai ser caro-dia, não sei o que. Então não, não. Ao invés de designar a Polícia de Minas, gastar, você não pede a uma pessoa para prender lá. Depois, recandou. E a própria Justiça tem um negócio chamado carta precatória. Você ouve a Justiça do Estado, ouve outro Estado. Existe acesso. Só que o país é o mesmo, André. A marca do feijão, telepedidos, 90 e 46. Esse feijão é cozinhoso. Feijão é que calma. Não é o que calma. A hora da notícia. Em tempo real. Você vai ficar conectado e bem informado. A hora da notícia. Em tempo real. A hora da notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberib e Luciano Kleber. Renato Abreu. Seis horas e 36 minutos. Voltamos após a primeira hora. E atenção. A obra da notícia. Tem três engenheiros. Dois engenheiros e três outras pessoas ligadas à obra da barragem da mina do feijão. Espeito de fraude. Esses dois engenheiros atestaram a segurança da barragem 1 da mina do feijão em Brumardinho, a que rompeu. Os mandatos de prisão contra eles foram expedidos pela Justiça do Estado de Minas e foram cumpridos agora há pouco pela Polícia Civil de São Paulo. A operação está em andamento. Novas prisões podem acontecer até o final da pandemia. É aquilo que cobravamos, né? Tem que ter. Começou até com certeza. Não pode ficar, por isso. Começou até com certeza. Líder dos humanos em 65 mortes confirmadas até agora. Lamentavelmente, novas mortes devem ser confirmadas. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberib. Bom dia, Luciano. O Ministério Público de São Paulo está envolvido na ação que está capturando essas pessoas. É uma ação coordenada. Justiça de Minas, Polícia de São Paulo, Ministério Público de São Paulo. Bom dia, Saldanha. Bom dia a nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assoção e das Web Rádios que retransmitem o nosso programa. Começou dando um bom dia ao doutor Márcio Manuel dos Santos. Perguntando, Luciano, André e Renato. Vocês já pensaram no sentimento das pessoas que hoje residem a Jusante das barragens por todo o Brasil? Jusante assim se cai. Por exemplo, eu nasci no Araras e sempre tinha essa coisa, né? Que se o Araras arrombasse, Sobral iria embora. Sobral e várias cidades ali. Graças a Deus, o Ceará nunca teve esse problema com barragens. E há muitas barragens aqui no Ceará. E o Bivar Guimarães pedindo. Flávio Cavalcante, sempre vão acordar e ouvir os seus comentários. O Bivar está pedindo para dar um alô aí para a Cajesse, segundo ele. Bom dia, Luciano. Gostei de pedir ao amigo um registro contra a Cajesse. Esgoto a céu aberto na Alameira das Crisálidas, quadra 38, na cidade 2000. Então, bom dia, Cajesse. Você já pode começar o dia fazendo isso, ajeitando lá o escoto, que é também uma questão ambiental. É menor, mas cuidando das menores que a gente habita, as maiores. Bom dia para o Bivar. Já falei isso aqui. A Eurani, o Ladislau está ouvindo a gente. A Mara Nunes, o Olavo Souza. Muito bem. Vocês... Eu quero começar falando aqui de um artigo que eu vi aí muito escroto. Mas eu li, ridículo. Mas eu queria já... Porque fiquei devendo ontem, teve um ouvinte que pediu sobre o decreto da Dilma. E o André até ficou aqui em defesa da Dilma, que era um absurdo contra a Dilma. É meio termo, tá? Na verdade, a Dilma, na época lá de Samarco, quando houve um problema lá em Mariana, ela alterou um decreto para dizer que aquela ação lá de Brumadinho podia ser considerada um desastre natural. O André defendeu, disse que ela não disse isso, na verdade, o que ela fez foi facilitar o FGTS. Então, desburaca aqui porque é previsto você sacar o seu FGTS diante de desastres naturais. Então, para facilitar e agilizar os saques do FGTS pelas pessoas atingidas pelo problema de Mariana, ela decretou que problemas como aquele de Mariana seriam desastres naturais. Isso é um lado. O outro lado é que você ajuda as empresas que têm esses problemas, que cometem esses crimes, para que esses crimes sejam considerados não como crimes, mas como desastre natural. Essa é a consequência. Ela pode ter tido a melhor das intenções de colocar, de agilizar, de dar o dinheiro do FGTS para as vítimas. Mas pior e mais grave que isso daí é dizer que é um crime mesmo. E aí sim, as indenizações foram maiores do que, por acaso, o FGTS que a pessoa tinha na sua conta. Então, porque na hora que faz um negócio desse, ela também está ajudando aqueles criminosos, porque aí o crime deixa de ser considerado como tal, e sim como um desastre natural. Outra questão foi o Renato já abortou aqui, do Papa Francisco. No primeiro momento também eu fiquei meio chocado, mas depois eu fui concordando com o Papa. Ao contrário do André, eu acho que esse cara é um grande Papa, apesar das coisas todas que vocês falaram aí. Mas eu acho que a igreja de hoje estava precisando de um Papa como esse. E ele tem encarado algumas coisas que estavam por baixo dos panos, principalmente a questão sexual e de assédio, que papas faziam. Nós tivemos um escândalo há pouco tempo renovado aqui da Arquidiocese de João Pessoa, da Paraíba. Agora há pouco mesmo lá, um reitor de uma igreja lá em Americana, em São Paulo, também foi afastado por assédio. O certo é que o que o Papa diz? Ele defende que haja educação sexual nas escolas. Eu também acredito. Porque tem muitos pais que não têm. O ideal, e o Papa também diz isso, é que essa educação começa em casa. Na verdade, a escola, ela escolariza. O nome está dizendo aí. A educação mesmo tem que ser dada pelos pais. Mas há um contingente, um contingente enorme de pais, que não tem a mínima condição de ser pais, principalmente, que dirá de educar os seus filhos, tanto na parte de escolarização, embora muitos já entendam que o filho tem que ir para a escola, quanto nessa questão sexual. Eles não sabem como abordar. Então, nada melhor do que a escola também participe da educação sexual das crianças. E aí o Papa alerta, não por uma questão, não por um viés ideológico, mas sim pelo biológico. Pois é, quando ele cita Deus, aí é a questão da vida. O que é Deus? Olha, o Papa diz que sexo é uma coisa bonita e que deve ser exercida. Aliás, o Papa estava na hora de se rever também essa questão da obrigatoriedade do celibato dos padres. Porque sexo, como você disse, é uma coisa de Deus e não deve ser evitada. As pessoas que optarem pelo celibato, todo louvor. Mas as pessoas que querem ser padres, São Paulo diz, se é de ficar se queimando sexualmente, que se case. E os papas, Pedro era casado, muitos dos apóstolos eram casados. E como dar um exemplo de família se você não é casado? Então, o Papa diz, por pessoas que sejam bem qualificadas para ensinar. Certamente os padres, regra geral, poderiam estar fora também desse exercício. Mesmo porque os padres não se casam, não sabem exatamente o que é. Embora saibam, digamos assim, teoricamente o que é uma vida sexual. Mas as crianças, os adolescentes, têm que saber as consequências, por exemplo, de um sexo, né? Que gera filhos, que gera doenças, né? Porque as crianças não são alertadas por isso daí. E aí são muito erotizadas por uma mídia agressiva, né? Mas a educação sexual nesse nível, não é? Nesse nível. Porque hoje... As pessoas misturam com a educação de gênero. Oxe, Renato, há muita erotização na mídia. Na verdade, está até voltando, né? Você vê que a globeleza já está um pouco mais recatada. Não sei se vocês perceberam isso, né? Mas há uma grande erotização e as crianças são levadas a isso. Tem que praticar sexo sem o menor acontecimento disso. Então, há que se ter uma educação sexual por pessoas sérias, sem o viés ideológico, sem essa história de gênero, de escolha de gênero. Não, sexo biológico. O que é que acontece quando você faz sexo? Quais são as preocupações que você tem que ter? Em que idade você deve começar a praticar sexo? Então, esses temas todos, sim, precisam ser debatidos e esclarecidos dentro da sala de aula. O professor, com certeza, é difícil dizer quem será esses temas. O Papa faz esse parênteses. Agora, como o Papa se preocupa com a educação sexual nas escolas, o Papa, inclusive, no primeiro momento eu estreia, mas depois ainda deu tempo de a gente ler o teor da conversa dele com os jornalistas, como voltava do ponto lá com os jovens, é bom que a Igreja também, e aí eu vou avançar um pouco, ela também cuide dos seus seminaristas. porque o que a gente vê é que esses padres pedófilos que estão manchando a Igreja, todos foram seminaristas. E eu não acredito que essas inclinações de pedofilia e de homossexualismo só nasceram com eles quando eles se tornaram bispos, ou às vezes até cardiais, ou padres. Isso, com certeza, começou nos seminários. Então, por que a Igreja também não toma cuidado para ver essas inclinações e tentar ter uma conversa aberta com esses seminaristas? Porque o que acontece é que eles vão tentar se conformar ou se comportar, ou se tentar se purgar com uma batina. E isso não é solução nenhuma. E o resultado desse desastre completo, padres seminaristas, inclusive bispos, acobertando atos libidinosos, de homossexualismo, e o mais grave, de pedofilia contra crianças. Isso é o mais grave. Porque um fato de um padre adulto se revelar homossexual e ter uma conjunção carnal, embora ele não deva, pelo próprio voto de castidade que fez, mas menos mal, eu acho mais grave a pedofilia. Porque aí você... Muitos escondem, dizem, não, é uma questão homossexual. Geralmente, esses padres pedófilos são padres homossexuais que fazem a pedofilia. Isso, junto às duas coisas. Então, eu acho que o Papa também precisa, e a igreja, não sei se a igreja tomou já alguma medida interna entre os seus seminários para poder tocar nessa questão. Porque tem uma fábrica de pedófilos em andamento. Não adianta só turnir os... E não é só seminaristas. Às vezes, os reitores, as pessoas, os partidos, os formadores de seminaristas assediam os seminaristas, como nesse caso, na Paralíba, a denúncia. Aqui no Crato, aqui no Crato, a denúncia que um jovem seminarista fez, foi assediado pelo bispo, local. Bom, eu deixo de dar um bom dia para o Boto. Boto, Brasil, o país da falcatrua. Eu quero discordar frontalmente disso. O meu país não é o país da falcatrua. O meu país não é o país dos horrores. Eu conheço você, Boto. Nós estudamos juntos aí em Sobral. E sei que você é um comerciante sério. Então, se o Brasil fosse um país das falcatruas, você também estaria fazendo falcatruas. E eu tenho certeza que você não faz. Eu não faço. Nós aqui não fazemos. Então, o mundo pode ser o mundo das falcatruas. É o mundo do pecado, o mundo perdido, a geração caída, a dâmica. Vá lá. Mas dizer que o meu país é o país das falcatruas, eu não aceito. Dizer, como diz aqui também o Ludiberto, o país da impunidade, vai ter tudo esquecido. Olha, nós acabamos de dar uma notícia aqui, e cinco pessoas já foram presas. Tempo recorde, né? Isso não acontecia. O país tem mudado. A gente tem evoluído. O nosso país tem melhorado. Então, eu não corroboro com essa ideia de que o nosso país não presta, que a gente só tem uma gente ruim, a nossa gente é maravilhosa. Agora, existem poucas pessoas, como no mundo inteiro, que fazem o mal. E a esse mal, como é muito midiático, colocado na vista, a gente quer generalizar. Não, Boto. Eu tenho certeza que nós não somos o país da falcatrua. Ao contrário, nós somos um país de bem, de pessoas de bem, e que a gente vai melhorar. É óbvio que a gente é muito mal educado, a gente é muito novo, ainda como na população. E é óbvio que esses exemplos ruins lá da elite atingem também a população mais embaixo. Então, a gente está querendo que tenha bons exemplos lá em cima, para que embaixo também a gente possa ir mudando essa coisa cultural e a gente não fique pensando e triste de achar que o nosso país é um país ruim, é um país da falcatrua. Então, já falei do negócio da Dilma, pois bem, eu queria entrar hoje, é um artigo do publicitário, jornalista Fernando Costa. Gosto dele, acho uma pessoa muito criativa, excelente publicitário. Mas hoje, eu não sei, eu acho que ele tomou aquele seu gin, deve ter tomado bastante o seu gin, quando foi escrever. Foi gin, não. O gin não faz resultado. deve ter tomado uma bebida mais forte, uma bebida mais forte. Porque eu entendo todo o viés e ideológico, no fim, ele diz isso. E foi o viés, não é? É, porque o Fernandinho foi da Liberlu, todo mundo participava. Liberla, era Totsky. É, todo mundo, aliás, quem não assistiu, eu comecei a gostar muito do Totsky, tem uma série na Netflix que eu aconselho, Totsky, maravilhosa, é um evento histórico, obviamente, quando você faz um cinema sobre vida, sobre biografia, tem muitos, né? Gente que acha que teve uma coisa errada, deixou de colocar outra, mas o cinema não cabe toda a vida do cara. Mas é maravilhosa essa série Totsky que está na Netflix. É imperdível, maravilhosa, essa é a figura que era esse Totsky, né? Como pessoa, um prestígio, um caráter fatal, assim, e um encantador de pessoas. Tinha uma retórica maravilhosa, muito inteligente, então, vale a pena você ver. Mas vamos ao artigo do Fernando Costa, chama-se Mito, Minto. Ele faz uma brincadeira de mito e coloca o N, entre aspas, coisa de publicitário, de poesia concreta, Minto. Mas, na verdade, o título já é uma antecipação do que ele vai fazer. Ele vai mentir. Vejamos, ele diz, A Morte da Verdade, quando no cinema, fala sobre cinema, e tem muitos cineastas franceses que faziam isso, Noite Americana é um grande filme que fala, disso, o cinema dentro do cinema, a gente fala de metacinema. Quando a literatura é tratada dentro de uma obra literária, a gente fala de metaliteratura. Eu não sei onde é que eu vou meter esse artigo do Fernando, é um metaartigo, porque ele vai falar sobre a mentira, aí ele mente, talvez, para comprovar do que ele está dizendo. Então, o artigo dele, eu não posso nem contrapor, porque é uma prova daquilo que ele está dizendo no seu anunciado. Ele diz, a morte da verdade no mundo contemporâneo pode ser um fato ou só uma opinião baseada no relativismo ou em um viés ideológico. Para provar isso, ele vai dizer o seguinte, o que leva milhões de pessoas a acreditarem, é melhor botar no infinitivo, acreditar, certo? que o filho do ex-presidente Lula é sócio de uma empresa aérea baseadas em informações disseminadas através de redes sociais. Ele vai dizer isso para se contrapor, olha só. E o que leva essas mesmas pessoas a simplesmente ignorarem, de novo, é melhor no infinitivo, a ignorar o fato de que o filho do atual presidente está envolvido num escândalo de repasse de dinheiro de um funcionário dele ou que esse mesmo filho recém-eleito, o senador empregava parentes de um militar integrante de uma milícia chamada subjetivamente de escritório do crime. Vamos lá. O filho do Lula tem vários processos contra ele. Não é simplesmente baseado em redes sociais. É a primeira mentira do Fernando Costa. Dizer que aquilo que as pessoas dizem sobre o filho do Lula seria baseado apenas em mentiras, em fake news das redes sociais. Na ação do Paloccio tem elementos... Tem processos. Na Operação Zelote, bem lembrada aqui pelo Renato Abreu, o Paloccio, na sua delação, disse que o filho do Lula foi beneficiado com propina em troca de benesses que o governo de Lula... Acertar pelo Lula. Acertar o próprio... E foi acertar, nesse caso específico, o Lula não deixou a negociação com o Paloccio. Chamou a empresa e disse eu quero isso aqui para o meu filho. E deu lá, era caoa, se eu não me engano, era uma medida provisória que o governo ia dar benefícios para a montadora e chamou essa montadora. Isso está na adelação premiada, isso faz parte de um processo. Está nas redes sociais, assim como o seu artigo está na rede social. Hoje, tudo está nas redes sociais. O mundo está nas redes sociais. O que não está nas redes sociais não está no mundo, viu, Carnado? Então, neste caso, tem aqui Operação Zelotes da Lava Jato numa adelação de Paloccio, um cara que sabia de tudo, de todos os governos do PT, afirmando que o Lula chamou a si e ele mesmo negociou uma propina para o filho. Ponto. Há outro caso, outro processo, não é só um. Eu estou falando de processos, processos judiciais. Há outro processo que o Odebrecht conta que também, propina para o filho do Lula e dá os documentos, coloca os e-mails disso daí. Está nos processos. Agora, como você diz, o tempo vai dizer quando houver a condenação ou não, se o rapaz é inocente ou não. Agora, é mais fácil, é mais coerente eu acreditar naquilo que está num processo do que simplesmente agora o contraponto que você faz. Você acha que tem que acreditar que o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o deputado Bolsonaro, recém-eleito do senador pelo Rio de Janeiro, é um escândalo. Primeiro, é possível que haja realmente esse escândalo. Nesse momento, não há uma investigação, não há sequer ainda um processo, quanto mais um processo. Nesse momento, há apenas informações do COAF numa investigação, numa operação Furnas da Onça, outra operação, que estava investigando recebimento de propinas de deputados estaduais. Nesse processo, o Bolsonaro não estava. Quando veio um relatório do COAF, houve, foi detectada ali movimentação atípica de Queiroz, assessor de Bolsonaro. Foi quando, então, começou a associar Flávio Bolsonaro. Até agora, nós só temos informação do COAF sem a devida autorização judiciária. Quando tiver a autorização judiciária para quebra de sigilo fiscal, aí sim, você pode amarrar todas as pontinhas e abrir um inquérito. Depois do inquérito, fornecer uma denúncia que será aceita ou não pela justiça. Olha só em que passo está a indivídua do Bolsonaro, em que passo está o do filho do Lula para você fazer essas comparações. Então, essa é a sua própria comparação com o tipo de fake news. É um disparate. É um disparate. Aí vai tendo mais talvez o discurso patatinho e patatão. Olha como é que ele vai terminar. Não podemos perder tempo discutindo as idiosincrasias de Madame Damares. Ok. Ou o teor do discurso relâmpago de avôs. O teor pode discutir, não é? Por que não? Discuta o que é errado no discurso. Se achou pouco, eu achei também pouco. Mas o teor do discurso, qual é o problema do teor do discurso? Onde está o problema? Você não teve coragem para começar aqui, né? Mas vamos lá. O fato é... Agora lá vai. O discurso é de dar... Ou ainda... Olha só o que é que ele vai dizer. Ou ainda, por que uma cirurgia banal com a reversão de uma colostomia é marcado... marcada, não correta, é marcada. Fazer uma revisãozinha também, claro, no seu artigo, para você ver. É marcada... A cirurgia é marcada. É marcada... Discuta banal. É marcada... Ele é médica, é para dizer banal. depois do Brumadinho. Fernando, tu tomou o que, cara? Eu disse que eu não vi isso. Cara, a cirurgia estava marcada antes do Brumadinho. A cirurgia estava marcada antes dele ir para dar avôs. Estava marcada antes da pós, a cirurgia estava marcada. A gente ficou adiada até. Já tinha uma data. É uma mobiliza. Uma cirurgia banal. Você sabe quantas horas levou essa cirurgia banal? Você pode dizer agora que é facada também foi banal. Uma facadinha. Talvez não é novo facada. Você está falando de pressa. A cirurgia foram sete horas. É feito. Por favor. no fim do dia, talvez este artigo tenha sido descrito como um viés ideológico. É, talvez. mas mereceria primeiro uma revisão do texto. Se você tem na empresa, eu continuo gostando de você. Eu acho que você é uma criatividade enorme e tem um talento fundamental. A pisou na bola na hora que foi tratar de fatos. A sua ideia está ok, mas não corresponde aos fatos, como diria Casu. Não tem nada a ver. Só se ouve publicidade e não jornalista. Seis e cinquenta e sete. Ô, Luciano, acelera-se a declaração do Maduro. Dessa vez vai. O Globo hoje editorial diz o seguinte. Nicolás Maduro é um ditador sem futuro. Gastou o futuro todo, como se pode constatar, pela intensa mobilização da população nos últimos dias. A ilegitimidade certificada nas ruas tornando inviável à cleitocracia venezuelana. Ou seja, o governo é baseado em mandato obtido em eleições comprovavelmente para o Estado. Tem a cleitocracia que é o governo de ladrões. Aliás, a cleitocracia que era o que já tinha no tempo do governo do PT. Eu me lembro bem de uma frase de uma mãe dizendo que nós estamos num governo de cleitocracia, que é um governo de ladrões, porque operava na ladroagem. Esse é o governo que deve ter que a gente inclusive o indústria que se escreva para o povo que defendia e defendia com a incidência o governo da cleitocracia do PT. É o que acontece na Venezuela. Um ladrão, um ditador insano, ladrão, que levou o país, devastou o país e insanamente está levando o povo à beira de uma guerra civil. Só que isso não vai acontecer. O Banco da 12 e o Banco da 12 é interessante. O Banco Central do Reino Unido impediu a repatriação de parte das reservas em ouro da URB. Venezuela. Isso para evitar que a cleitocracia do ditador Maduro continue saqueando o país via liquidação dos ativos internacionais e mais. O Tesouro dos Estados Unidos anunciou uma maneira de todas as suas ferramentas econômicas e diplomáticas para garantir que o dinheiro das transações comerciais na Venezuela e incluídas aquelas relacionadas com suas empresas estatais e suas reservas internacionais sejam transferidas ao governo para levar de rua a Guaidó. Sem dinheiro acelera-se a ruína de Maduro por escassez de meios para controlar os guardantes. Porque o que ainda mantém ele vivo está corrompendo e ele sustenta com a milícia com o dinheiro que ele mesmo formou a milícia armada. Segundo isso borda com a parte das suas armas. Estão tentando afixar a vida e vão conseguir eu acho que está caindo já mesmo no tomaduro. Deixa eu dar um bom dia para o nosso querido amigo seu amigo o Brasil assistindo lá do ICO e o Padre Matins faz uma questão. Se você quiser transmitir o programa lá na FPM dele meu querido o Brasil ela é sua irmã uma semana passada participou aqui do programa do Chico Rocha a irmã do Ruben é uma radialista uma voz belíssima e fez uma participação aqui no programa do Chico Rocha mora ali na Gentilândia na Paulino Nogueira O Padre Matins está dizendo que a questão deve ser a questão de assédio sexual também ocorre nas outras religiões é bem lembrado que a gente está falando porque o Papa falou sobre isso mas há também pastores a própria Damares dizia isso no apoiamento dela ela foi assediada foi abusada foi abusada quando criança por pastores por missionários é o problema é o contrário é o contrário é o contrário é o contrário esteja onde eles no meu amigo o Espírito Boto o que está vendo contigo amigo Luciano o Brasil é um país sério eu retorno a minha pergunta para ti tu és um homem sério a minha resposta é se tu és um homem sério o Brasil é um país sério porque o país é feito de muita gente como você e como nós aqui nós aqui os quarteiros acredito que são sérios então aqui a Mara não é sério se nós somos sérios o Brasil é um país sério bom dia para a Mara Nunes para a Rosana Santos e os nossos amigos aqui o Roberto Medeiros de Guatu dando um abraço o Edson Viana bom dia e envio eles para servir de discussão entre os mesmos vídeos e áudios não serão ouvidos nem vistos porque não tem conhecimento vai ser que deve ser possível para depois mas de qualquer forma agradeço a sua colaboração bom dia por Viva por Moisés Soares a Sérgio Martins também assistindo a gente além do Auriclésio Macedo hoje eu vi uma matéria que está no jornal O Povo e essa questão de novo sobre homossexuais então a matéria é sobre mortes de homossexuais então o jornal quis dizer que o Ceará é o que é o estado com o maior número de mortes violentas de LGBTs a manchete é essa o Ceará é o que é o estado com o maior número de mortes violentas de LGBTs a matéria a manchete não é verdadeira o Ceará é o décimo segundo porque ele coloca mortes absolutas no padrão em todas as vezes tem que saber que na própria manchete é mortes absolutas em números absolutos o padrão isso é internacional e em todas as manchetes que o jornal o padrão é o número de mortes por cada 100 mil habitantes então o Ceará está no próprio gráfico porque o gráfico vem no padrão internacional você vê o Ceará lá embaixo se o Ceará é o quinto como é que está em décimo segundo e isso é um levantamento feito não pela polícia mas por entidades ligadas ao LGBT aí quando eu vou ler a matéria a gente faz a matéria quando ele fala que o Brasil é um dos repósitos não faz esse mundo homossexual e entre os homossexuais tem lá também héteros que foram assassinados mas ele coloca lá porque está dentro de um contexto em que havia homossexuais então mortes de héteros também entram nessas estatísticas a gente tem muita a pessoa que vai dizer no Brasil o Edgê não é uma questão o Edgê não é uma questão 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 aí só para terminar diz assim no Brasil o caso emblemático está falando de LGBT com vida né em que é isso em que a pessoa é mais simplesmente ser gay ou fazer parte de uma daquelas círculas lá do LGBT trans naquele mundo de coisa lá no Brasil tem um emblemático assassinato da vereadora do Rio Maria de Fran esposa da arquitetura Mônica Benítez foi demais isso mas realmente isso é que se elevar a sério ao povo quando eu digo um negócio desse de dizer que ali foi a morte porque ela era gay quem é que disse isso? está na matéria a mesma matéria que fala lá aí dizendo que o Brasil é um dos países que mais mata minorias gays aí dá como caso emblemático olha só emblemático ser emblemático quer dizer o seguinte é o caso que resume os demais a Marielle ela foi morta ela foi morta porque ela estava incomodando os milicianos lá no Rio de Janeiro porque ela tinha uma luta corajosa distemita contra bandidos que estavam também dentro da polícia não tem nada a ver com opção sexual incluir a Marielle que eu não sei não sei ela não ia fazer mal a memória dela por favor é lamentável isso aí é lá lamentável bom ontem houve uma fake news e por falar em mim isso é perdão é só que eu tenho um livro eu tenho um livro português português comprei com literalmente português português eu comprei eu comprei em Lisboa e é muito bacana o livro eu comecei a reler o nome do livro é coça nossa a história da marca você me falou eu também vou agora o outro eu falei abaixo abaixo eu estava abaixo eu estava na internet digital é um livro muito bacana que pega toda a história da marca italiana depois da marca que começa em 1800 e vai até assassinato o Falcone e aquele pessoal todo o mesmo e é impressionante uma máfia começou da mesma forma ou melhor dizendo que como essas milícias se inspiram nessa máfia é a mesma coisa é o mesmo processo o mesmo o modelo do operário o modelo mostra isso o livro 2 quando mostra o início do modelo do ocorre e até o Renan faz o papel do jogo mas no no já está o o quando ele volta ao passado no filme o como ele construiu o poder então é a venda exatamente isso mas isso se dá onde o Estado falta e no Rio de Janeiro o parlamento do Rio de Janeiro vários governos foram não não vou dizer que cúmplices porque eu não vou aqui selecionando nenhum governador até com o próprio ex-op mas eles foram omissos emitiram que esses miliciantes se estabelezam inicialmente vendendo mas depois se associaram ao crime não e depois o que acontece com a milícia e o que acontece é o mesmo e o processo é o mesmo entrando na polícia ela é ex-op o processo é o mesmo ou seja dá para ter tolerância com o miliciano e outra coisa não vamos falar por Rio não aqui no Ceará nós temos realidades em que em eleições recentes bandidos influenciaram porque existem comunidades aqui no Ceará que são fechadas pelo crime organizado e votam em determinados candidatos em determinados partidos e existe também aqui no Ceará é só lá no Rio de Janeiro milicianos e sicilianos não é apenas uma rima mas vocês foram muito bem nisso porque a milícia no início ela foi bem-vinda o que era isso que o Renato falou a derrocada do Estado a função primordial do Estado a primeira vez que se pensou na organização do Estado a sua função primordial era a segurança dos seus cidadãos então os cidadãos não se sentiam seguros porque o Estado não chegava lá e eram o tempo todo assolados por essa chaga que é o crime organizado dentro das comunidades principalmente na realidade carioca o que acontecia as milícias foram bem-vindas porque começaram a afastar ali do seu seio a bandidagem começaram a vender segurança cobrava 15, 20, 40 reais para ter ali hoje aqui em Fortaleza não é a milícia mas lá onde eu morava por exemplo o Estado não fornece segurança e é até aquilo que levou ao governador Cid ao ronda do quarteirão os moradores da lei do quarteirão se cotizam e dão dinheiro para uma pessoa ficar ali vigiando isso aí é o início do que aconteceu com a milícia só que quando a milícia chegava a milícia era armada geralmente era policial que fazia uma hora extra ou já saído da polícia e vendia proteção para os seus cidadãos no início ela foi muito bem-vinda o problema é esse como é tênue como é tênue essa linha que sai do direito para a criminalidade aí começaram a vender serviços só entrava por exemplo a NET lá quando passasse por ele só entrava o gás quando passasse por ele eles começaram a controlar a fazer um estado paralelo e um estado para a lei além da lei para a entidade para a estatal e no início quando matava o bandido tinha até o apoio da sociedade mas depois quando se mata o bandido fora da lei pode matar o seu vizinho que não tem nada a ver é isso pode matar você quando a lei se acaba não tem mais lei é barbá então qualquer um pode ser assassinado o único que pode matar o bandido com problema legal é a polícia porque é o braço armado chancelado proporcionalmente pela lei brasileira a polícia é tão tendo que no começo do mundo do quarteirão tinha uma preocupação muito grande que os policiais do mundo do quarteirão não pegassem não recebessem qualquer tipo de mínimo inclusive lanches de e por quê e agora eu consigo compreender a causa do da maturidade mais velho não que eu seja contra eu não sou hipócrita não mas o perigo dessa linha tendo é o camarada que recebe uma pizza recebe um sanduíche recebe uma Coca-Cola por trabalhar ali na região daí o barrigo começar a receber dinheiro é um negócio complicado e se começar a receber ele aí perdeu o controle mas a falência do Ronda Quadrão não se deu aí a falência do Ronda Quadrão não se deu sim porque o Ronda Quadrão foi criado para voltar com a famosa dúvida do Cosme da Minha que circulava pelos pais que eu ensinaria todo mundo chegava no mercado tomava um café não tinha problema que não tomava um café dentro de casa não a próxima polícia é do cidadão da faculdade o problema é que o Ronda Quadrão tinha um celular que tiraram e o Ronda Quadrão o ponto patrão interagindo com as pessoas e passou a ficar só rodando passando rapidamente então perdeu a característica na verdade o carro do Ronda Quadrão foi uma bela ideia que virou uma marca de fantasia mas foi muito rápido não demorou seis meses o resto ficou só o carro do Ronda rodando por aí mas a filosofia do projeto ela nunca nem foi implantada enraizada em Fortaleza lamentável porque eu fui um dos entusiastas era uma ótima ideia o conceito era uma ótima ideia mas infelizmente não me mudou era a polícia comunitária exato interagia com a comunidade porque a comunidade confiava na polícia tinha o telefone celular da polícia e até o nome do policial que estava ali no bairro uma boa ideia uma ótima ideia foi desperdiçada bom dia bom dia para a Rosana para a Sandra Piguete para o Lincoln Chaves o Lincoln Chaves o Lincoln Chaves o Lincoln Chaves que é usado o IPVA o Lincoln Chaves o Ronald Souza o Sandra Cabral de novo o Bodo vou ser um informador de opinião estou querendo um comentário sobre o que estou questionando não sobre mim bom eu respondo tu faz uma pergunta e tu queres eu respondo do jeito que eu quero o que você não entendeu e o que eu quero dizer sim Bodo é que o país é formado por as pessoas então é verdade porque você está insistindo então se as pessoas que formam esse país são pessoas sérias é um país sério se as pessoas não são sérias não é um país sério então como eu creio que você é sério eu sou sério muita gente que eu conheço é gente séria aliás a maioria das pessoas que eu conheço é gente séria então eu digo que o meu país é sério espero que você entenda um grande abraço vou dizer para o Zezinho Albuquerque que não é o presidente da Santaia e é uma grande legenda que não pode falar bom André você quer falar sobre o PVA responde para a gente o que é dinheiro eu estou pesquisando aqui mas o PVA já te manda dizer que esse dia a gente está com a proteção de estrada já tem resposta todo início de ano a história se repete uma série de boletos para pagar e muitas vezes eu contribuí não tenho certeza do uso que será dado ao dinheiro arrecadado essa dúvida é comum e especialmente para os impostos não está aí a sua dúvida é a dúvida de muitos a sua dúvida é de muitos o IPVA metade da colibuição vai para os fortes do município e a outra metade dos estados e distritos cada prefeitura de governo estatual ou distrito e tal o Brasil define como serão ou seja na grana do IPVA metade para o município metade um quarto para o governo do estado um quarto para o governo federal não sei se vocês já falaram aqui sobre a queda de homicídios hoje a casa do diário é uma coisa maravilhosa 67% na queda de homicídios sim, sim, sim o que mostra que a questão do policiamento ostensivo é uma das saídas para a redução dos homicídios se tem policial nas ruas não tem gente matando ainda sobre o fake news que o Fernando Costa começou a falar hoje está na coluna do nosso querido Norrões checar é essencial ele vai dizer aqui uma coisa que a Maria do Rosário fez a estupidez fake news é uma armadilha traiçoeira acho que muita gente até já soube o que ela fez a deputada federal Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul que tem histórico de duros embates com Jair Bolsonaro compartilhou no Twitter foto do presidente e seu filho Flávio ladeando um homem a quem ela se referiu como procurado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco o que ela fez o Flávio Bolsonaro e uma outra pessoa essa outra pessoa segundo a Maria do Rosário era um miliciano um bandido que tinha sido que estava sendo acusado procurado sob acusação de ter matado a Maria do Franco era na verdade olha só o que era era na verdade o ator um ator do cinema Sandro Rocha do filme Tropa de Elite a deputada apagou ou pediu desculpas o ator porém garante que vai processá-la ele chamou o ator como se fosse o cara que estava acusado de matar a Marielle e ela não queria nem estava nem aí o ator não queria era atingir a família Bolsonaro e agora vai penar para o ator que vai processá-la a pessoa não está porra louvíssima lamentavelmente esse é o termo a ser usado tem o mínimo de dizer o negócio complicado Luciano Sete ou as vezes me não salva uma rapaz e a gente volta já já conheça a casa Garcia uma empresa dedicada ao abastecimento de produtos e serviços para o mercado de alimentação com atuação das áreas de confeitaria purificação e sorveteria você é bom de sorveteria de confeitaria você tem e açaí esse recado então meu amigo minha amiga é para você venha nos visitar e vê a nossa variedade de produtos são 3 mil itens incluindo os produtos freshman e também contamos com o centro culinário com cursos para você que quer aprender reciclar conhecimentos com professores maravilhosos cursos de bolos biscoitos chocolates e muito mais lá também você encontra produtos da IMAQ congelados com lojas no centro no Montese a casa HCC está de portas abertas para receber de segunda a sábado no horário das sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde os telefones da casa HCC Gorgia 3181-2803 Olá, bom dia! Está na hora de falarmos de uma coisa que eu adoro e tenho certeza de que você também ama pão e juntar qualidade e praticidade. Claro que estamos falando da Imac Congelados, essa empresa que há anos atua no mercado de panificação e está presente nos melhores e mais tops supermercados da cidade, as padarias, cafeterias, hotéis e muito mais. Com variada opções de produtos congelados, como o pão francês, o pão francês integral, o baguettino integral, o croissant delicioso, o pão de queijo, uma delícia, pão hambúrguer, brioche e por aí vai. Você quer ter essas delícias em casa ou no seu negócio? Então entre em contato agora com a Imac Congelados. O telefone é 3878-1212, 3878-1212. Entre nas redes sociais e segue lá no Instagram, arroba Imac Congelados e também no Facebook. No site você também pode encontrar mais informações no site www.imaccongelados.com.br. Ligue para a Imac Congelados 3878-1212. Ligue para a Imac Congelados 3878-1212. O curso de importação tem que ser mais distanciado, ele está certo. Você tem que ter o seu negócio preferido para transformar sua joia mais fabiosa e cartulificada por seus óculos, quase 90 metros pratos. Tudo isso tem conceito e qualificado. O novo, basta você levar para o lugar certo. Basta você levar na loja na hora. Com mais de 29 anos de mercado. A loja na hora é especializada em manutenção e conceitos de elogios, joias, óculos e até canetas. Tudo com um patrão de qualidade incomparável, inclusive com uma máquina que realiza solda em titã. Os serviços podem ser feitos com o acompanhamento do cliente e todos recebem um certificado de garantia. A loja na hora possui ainda uma ampla oferta de baterias com marcas mundiais, como a bateria suíça da marca Renata, que está presente em 90% dos elogios suíços. Vira visitar a loja na hora e veja de perto o atendimento diferenciado, empolgista e fidelismo, através do seu acompanhamento, pela competência e pela confiança. A loja na hora está nos melhores shoppings da cidade. O Shopping Center 1, o Shopping Del Passeio, na Céus do Mundo, em frente ao Center 1, o Shopping Rio Mar e o Shopping Iguatemi. Tem sempre uma loja na hora pronta para recebê-los. Loja na hora. 29 anos. É rápido. É seguro. Eu falei loja na hora. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiverib e Luciano Gletcher. Renato, uma vez. Renato, uma vez. 20 minutos, Luciano. Ainda, a gente se é um movimento que está perguntando ainda como é usado o dinheiro do IPVA, né? Eu vou perguntando o destino. O destino não é específico. O município usa como quiser. O governo do estado usa como quiser. E o governo dela usa como quiser. 50% do IPVA vai para o município, 25% para o governo federal e 25% para o governo do estado. O Cordel do Cílio, nosso amigo Cordel do Cílio, é muito boa, também valente e competente. Ele fez contato há pouco, dizendo que o curso de formação precisa ser mais extensivo. Eu concordo em número, em gênero e em grau. Primeiro, pelo bom senso. E, segundo, porque o Cordel do Cílio é do ramo e conhece o que está dizendo. Quanto mais treinamento, melhor para os nossos profissionais militares. É informação que irão posteriormente às ruas e cuidar da segurança pública. E, segundo, o Cordel do Cílio fala a respeito do Renato Tocô. Renato, saiu um pouco mais cedo. Falou a respeito do Bisó, lá no Rio de Janeiro. E é um pato comum, Renato, que criticou, e eu também critico abertamente, esse pato em aspas que o Bisó fez, e fez sim, com a bandidária do Rio de Janeiro. Ainda não tinha o tráfico organizado da forma que temos hoje. Ainda não tinha o tráfico de armas da forma que temos hoje. Armamentos, pesados, tudo isso. Mas, ao meu ver, o Bisó tem uma grande responsabilidade por aquilo que o Rio de Janeiro se tornou e acabou se espalhando pelo Brasil. Igualmente, Renato, eu discordo em quase tudo o que o Bisó pensava como político. O que o Bisó pensava como político, eu discordo radicalmente. Radicalmente, eu penso em isso. Literalmente, o oposto em quase tudo. Ao meu ver, meu juiz de valor, o Bisó, o Bisó, o Bisó, o Bisó, o Bisó, o Bisó. Bom, deixa eu dar um bom dia aqui para o Geraldo Fico. Bom dia. Isso é o que eu chamo de mentir. Falo da deputada que vergonha uma pessoa que quisesse um cargo duro. Finalmente, mesquinha, a exceção, a família do presidente. Bom dia, Bruno Walter, Carlos Ter Franco, André Ramos, avaliamento. O José Valmir, Edson Soitinho, no Cristo Redentor, Michel Medonça, do Domingos Neto, no conjunto Nova Metrópole. E eu estava pensando que esses recursos do IPVA fossem para tapar buracos. mas se for não estar acontecendo lá, o doutor Ângelo Magalhães disse que a situação das estradas na Zona Norte está triste. O melhor é cheio de buracos e as multas chegando. O governo está sendo omisso em relação a isso daí. O Bruno Afalcão, do Marca, disse que não perfunziu o programa. Quando a morte dos homossexuais, a maioria é morte pelos próprios companheiros e sem diferença na Zona Norte. Pois é. É também com o mundo homossexual matando o homossexual, né? Quando você fala de homofobia, crimes contra pessoas trans, Sérgio Nivertano, tem muito, né, de homossexual matando o homossexual. Só terminar aqui. Bom dia para o Felipe da Jacarecanga, o Roberto Medo... Pois não, o Austin Tiana também, um abraço. A questão primeira, esse negócio é um saco. A gente tem que falar sobre isso. O Brasil se tornou um saco nesse debate. A questão de sexualidade é a escolha de cada um, rapaz. O que é que eu tenho a escolher, a debater, a escolha de forma íntima de cada um. Cada um que seja homem, que seja homossexual, que escolha seu caminho. Não atingindo os outros. Isso nada importa ao resto da sociedade. Agora, temos que combater qualquer tipo de crime, crimes aos homossexuais, tudo isso. Agora, o que tem de homossexual, que morre de forma trágica, principalmente os homens, já em idade mais maduras, que morrem assinados por garotos de programa, que contratam uma porrada, uma pancada. Conhecemos alguns bons casos aqui em Fortaleza, inclusive de jornalistas, de gente do meio, de rádio, de jornal, tudo isso. Então, tem sim essa questão. Tem muito viado entre jornalistas aí, você quer dizer? Como é? Tem muitos homossexuais entre jornalistas. Em todas as classes. Em todas as classes. A homossexualidade é uma coisa... O problema é se trazer esse assunto à pauta, por exemplo, o jornal por dar a manchete, dar uma manchete dizendo que o Ceará é o quinto, na verdade é o décimo segundo, e ainda coloca a Marielle como se tivesse sido um crime de homofobia. Esse é o problema, não é? Agora, homossexualidade é uma questão, a escolha sexual é uma questão de foro íntimo. Agora, que infelizmente, muitas vezes, acaba tendo algum tipo de ligação com o submundo, tem sim, como a heterossexualidade também tem. tem contrato a garotas de programa, dá no que dá, muitas vezes. Bom, hoje, na Folha de São Paulo, tem uma entrevista de um candidato, na dúvida, que garrava o PPD, e está concorrendo também à Câmara. E o título é Ministério Público Solar Bolsonaro, afirma candidato a abuso. Eu estou dizendo isso porque a gente já disse isso aqui algumas vezes, né? Sobre o que o Ministério Público está fazendo lá com o Flávio Bolsonaro. E até a gente fez uma comparação do que o Janot fez com o Temer. O deputado está fazendo essa mesma linha de raciocínio, né? Ele dizia, para o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, agora não é o momento de o Congresso se debruçar sobre polêmicas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. O congressista culpa o Ministério Público, aquilo que eu vou dizer agora, pelo fracasso da agenda econômica durante o governo do Michel Temer. E é verdade, nós já dissemos isso aqui várias vezes, e sustenta que esse mesmo roteiro pode se repetir. Foi o que nós dissemos. No início do governo Temer, com o Janot, o Ministério Público atrapalhou a vida da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Nós não temos ainda hoje a reforma da Previdência por causa daquelas atrapalhadas do Janot. E até dissemos, olha, está se repetindo o roteiro agora com o caso do Flávio Bolsonaro. E é isso que o deputado está dizendo. Barros vai disputar a presidência da Câmara, sem o apoio do seu partido, e se diz um candidato avulso. Afirma que sua candidatura é para valer, mas vamos lá na parte em que ele fala exatamente sobre isso. Temer é abelhíssimo, né? A pergunta é, como fazer isso se outros governos, mesmo com tomalada da cara, não conseguiram a reforma da Previdência que os jornalistas estão sentindo? Dizem que Temer é abelhíssimo, incansável na articulação com os candidatos. A reforma da Previdência só foi votada porque o então Procurador-Geral, Rodrigo Janot, mandou gravar o Temer. Vamos deixar claro que os grandes secretários da reforma são o Judiciário e o Ministério Público. Olha o que o detalhe está dizendo. Os grandes adversários da reforma da Previdência porque vão ser atingidos com mais força e são os mais beneficiados da Caixa do Serviço Público Brasileiro, o Judiciário e o Ministério Público. Repetindo, o Judiciário e o Ministério Público não querem dar sua contribuição para a reforma da Previdência, querem continuar com o Ministério. Querem que os pobres paguem a conta para que aqueles ricos, digo ricos dentro do serviço público, possam continuar com seus privilégios. Tirando esses parênteses, vamos continuar com eles. Vamos deixar claro que os grandes adversários da reforma são o Judiciário e o Ministério Público, com corações mais privilegiadas e vão ser as mais prejudicadas com a reforma. Quando o Temer foi gravado, tínhamos os votos, veio o Judiciário para tirar o ambiente de votação. Com o Bolsonaro, eles já estão tirando o ambiente. Quem é que está só lá fora? O Ministério Público. Quem é que vaza aquelas informações seletivamente? Então, o que ele está querendo dizer é que, por causa disso daí, tudo se fez contra o Temer. A gente já lembra do Lauro Jardim, de 48 horas, dizendo o que o Temer não havia tido, dizendo que tinha na graça, coisas que não havia. E até hoje não se desculpou. Houve um blitz da Rede Globo. As organizações pro Globo, todas, mas o blitz, era o jornal, um alimentando o outro, era o jornal, as rádios, a revista, a Média e a TV Globo. Todas, em um nísono, falando que o Temer tem tido, coisas que ele não disse na vida. E passou isso, deixou falar para vocês. Veio o Ministério Público, fez uma alavança, o Jardim da Rede estava apresentado, ninguém não pagou o curso. E a sociedade brasileira a gente ficou com a conta, a gente ficou com a conta para pagar. Hoje, tem que fazer hoje uma reforma ainda mais grave do que aquela que tinha sido com o Temer. Porque a cada dia que passa, mais se agrava a situação. E é inesorável a gente tente ter esse encontro no Brasil com a reforma. 7h30, a gente volta amanhã, a partir das 5h. Um ótimo dia a vocês. Um abraço, um dia bastante proveitoso para vocês. Até amanhã. Graças a Deus. Vem aí, César Luiz, mais um campeão de audiência da Rádio Assunção. E a vocês, das redes sociais, que são os nossos ouvintes aqui, um apelo. Vamos lá, quando a gente tem, vamos ao Fábio no YouTube, procurar o meu nome, Luciano Cleber, e se inscreva no canal. É a forma de você proporcionar o nosso programa e também partilhar e fazer comentário no Facebook e também lá no YouTube. Amplia a nossa audiência nas redes sociais. Um grande abraço para a audiência e até a próxima. Graças a Deus.